Este ano não teremos os tradicionais de CID cívico-militares no dia 7 de setembro. Devemos nos orgulhar de nossas conquistas e lutar sempre pelo avanço desta grande nação. Nessa data tão importante para o nosso país, não vamos nos esquecer de que a esperança é a identidade de todos nós e que juntos vamos continuar relembrando as glórias do passado, trabalhando pela paz e liberdade que queremos, comprometidos em deixar o país melhor para as futuras gerações. Feliz Dia da Independência. Brasil acima de tudo.